Então, eu estou gravando a aula de hoje, para depois poder estar disponibilizando para vocês. Como eu disse, a gente vai falar um pouquinho, então, sobre pindas chinesas. Alguém já conhece as pindas chinesas? Já ouviram falar delas? Pesquisaram? Não? Eu não sei. Não entendi. Eu não conheço as pindas chinesas, não. As pindas, elas são como se fossem umas petequinhas. São uns saquinhos de algodão ou linho que contém no seu interior sal grosso, sal marinho e ervas medicinais. A gente pode estar misturando também junto com o sal grosso, algumas especiarias aromáticas, que vão estar proporcionando relaxamento e ajuda a tonificar a musculatura. Dá para a gente fazer diversos tratamentos. Além de relaxamento, a gente pode fazer tratamento para celulite. Dá para a gente fazer drenagem com as pindas. Dá para a gente ajudar a soltar a musculatura, fazer liberação dos nódulos com as pindas. E as ervas vão também estar auxiliando através da aromaterapia. A gente aquece. É uma terapia que a gente faz aquecida. As pindas, a gente consegue aquecê-las no vapor. E o calor tem a função de liberar a musculatura. Ajuda a relaxar ainda mais. Então, ao invés de a gente ficar cutucando com a ponta dos dedos, os nódulos, a gente vem com a petequinha de sal grosso, que são as pindas, aquecidas para ir relaxando e soltando aquela musculatura. O calor traz um relaxamento muito mais profundo para o músculo. Além de ajudar a liberar o aroma das ervas que estão dentro do sachezinho, dentro do sachinho. Ajuda, estimula a microcirculação, favorece a liberação das toxinas. Tudo isso são benefícios que a gente consegue trazer através das pindas. A origem dessa técnica, por mais que é pindas chinesas, a origem dela é indiana. E ela faz parte da medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional da Índia, como a gente conversou. Que é a medicina ayurveda, ela é a mãe da medicina ocidental, a nossa medicina. Pois ela tem muitos princípios que servem de base até hoje, para a medicina chinesa, para a medicina árabe, romana, para diversos países e continentes. Teve um intercâmbio ali dessas informações com o Japão. Esse sistema de medicina ajuda a tratar através dos alimentos e do relaxamento muscular, do corpo físico da pessoa. As pindas, elas também são conhecidas como pindas sueda, que utilizam, ao invés do sal, o arroz para poder estar preenchendo os saquinhos. Que vai estar trabalhando da mesma forma, ele vai segurar a temperatura. Você pode estar utilizando as pindas com arroz com a água, ao invés de você aquecer no vapor, na água. Em vez de ser na água, também pode pôr no leite, que também ajuda a nutrir a pele com o leite morno. Dessa maneira é que é executado na Índia, com as ervas, o arroz e o leite morno, banhado no leite. Essa técnica com o sal grosso, ela tem a ação relaxante, porque o sal grosso ajuda a absorver as energias estagnadas, as energias negativas que ficam ali naquele cliente, restabelecendo o equilíbrio energético. As ervas e as especiarias, elas têm um efeito relaxante e tonificante, além de aliviar dores, de descongestionar as vias respiratórias, de desintoxicar o corpo, entre outros. E o calor, como eu disse, ajuda a liberar a musculatura e a estagnação de energia da musculatura. As ervas que a gente pode estar utilizando para estar fazendo a massagem relaxante são a camomila, a lavanda. Cada uma tem um benefício, tem por causa da aromoterapia. A camomila, ela é extremamente relaxante e combate a fadiga e o estresse. A lavanda, ela tem a ação terapêutica, porque ela alivia as dores de cabeça, dores musculares, articulares, além de ser bactericida e cicatrizante. A lavanda é uma planta sedativa e calmante, que ajuda a combater também a insônia. O jasmin também pode ser utilizado, porém, a gente tem que tomar cuidado, porque o jasmin, ele tem a ação afrodisíaca, então pode deixar a pessoa um pouco mais agitada. Flor de laranjeira é excelente, pois combate a ansiedade, a insônia, a depressão. O capim-limão, ele é analgésico, calmante e bactericida. Só que a gente tem que tomar muito cuidado com o capim-limão, com o tecido que a gente vai estar utilizando, para não ter perigo de machucar o nosso cliente, tá? Na hora de fazer a massagem. O alecrim, ele é estimulante, revigorante, estimula a memória, o raciocínio, além de promover o relaxamento muscular. O alecrim, ele também tem que tomar cuidado, porque ele é mais durinho, né? Para não machucar o cliente. O que é legal é a gente fazer moer, bater no liquidificador um pouquinho do alecrim, para diminuir o tamanho dele e não ter perigo de machucar o cliente, tá? A gente pode estar utilizando também o eucalipto, a termísia, canela. Então, a erva que você quiser colocar ali junto com o sal grosso, não tem problema, vai ficar a seu critério. Algumas ervas ajudam a melhorar ali a celulite e a gordura localizada. Por exemplo, a erva doce, o gengibre, a laranja, a pimenta negra, a tangerina, todas essas ajudam a combater a gordura localizada e a celulite, porque tem o poder antioxidante e são estimulantes. A gente vai fazendo as manobras como se a pinda fosse uma extensão da nossa mão. Você vai fazer uma drenagem segurando a pinda, tá? Para a flacidez, a gente pode estar utilizando a palma rosa. A palma rosa, para quem não conhece, tem gente que chama também por gerânio, A sálvia, o patioli, tudo isso também ajuda para a flacidez, porque estimula a produção de colágeno e de elastina da pele. Vitória? Pois não. Essas especiarias que você está falando para usar, é para usar... Como que usa elas? É como ativo? Na fórmula dos cremes e óleos? Não, não. Ou é óleo essencial, tipo para uma terapia? Não. As pindas chinesas, a gente está falando sobre as pindas chinesas, ela é como se fosse uma petequinha com sal grosso e especiarias. Então, é uma peteca, ao invés de dentro ser areia, igual na peteca, é o sal grosso com essas ervas. Entendeu? Tá. Daí, como ela é aquecida, conforme a gente vai passando no corpo da cliente, vai soltando o aroma e o óleo da erva no corpo da cliente. Ah, tá. Aí, é só de passar. Sim. A gente vai passar. A gente faz a massagem primeiro e depois passa no corpo. A gente passa o óleo no corpo da cliente, só com deslizamento superficial, com a efleuragem, e depois vem com as pindas quentes, deslizando e fazendo um movimento de massagem relaxante com ela na mão. Ah, tá. Entendi. É tipo uma esponjinha. É tipo uma peteca. Entendi. Eu vou... A gente vai fazer umas juntas. Eu mandei mensagem para vocês, falando para vocês comprarem o sal grosso e o tecido, pegar um tecido, para a gente poder fazer junto essa petequinha. Eu vou mandar para vocês no final da aula o conteúdo do que eu estou falando, tá bom? Fica mais fácil para vocês estudarem. Tá bom. As contraindicações. Essa técnica tem as mesmas contraindicações de uma massagem relaxante. Então, varizes, flebite, trombose. Lembrando que a trombose é sem a liberação do médico, né? Se o médico não liberou, não pode estar fazendo. Processos de infecção, se a pessoa tiver com estado febril, câncer, alguma afecção cutânea, se tiver problema cardíaco. Então, não é interessante fazer. A gente... Existem vários tipos de pindas. Tem pindas com os sais e as ervas, que são voltados para o relaxamento e alívio das dores. Que na estética, a gente costuma utilizar cavalinha, a centelha asiática, a malva, para favorecer a hiperemia. Que pode ser associado também aos cosméticos. Você pode estar aplicando o cosmético na pele da cliente e fazendo a massagem com a pinda, com os mesmos ativos do cosmético. E tem a pinda com uvas também. Que são aquecidas no vinho para redução de medidas. Ao invés de colocar o sal e as ervas dentro, você vai colocar uvas junto com o sal. Essas pindas são muito utilizadas em spas. Que daí, ao invés de aquecer no leite, aquece no vinho. E vai fazendo a massagem com ela aquecida para melhorar a flacidez, celulite. Tem as pindas também que nós podemos fazer com café. que pode ser associado com o óleo de canela, de pimenta negra, que tem a ação redutora. Porque tanto o café quanto a pimenta negra tem a ação estimulante. Vai melhorar ali o tônus da pele. Como é que a gente pode aquecer essas pindas? A gente pode aquecer no aquecedor elétrico próprio para pindas, como também aqueles aquecedores para velas. As pindas com sal, elas têm que ser aquecidas a seco. Porque se molhar, o sal vai dissolver. Então tem que ser só no vapor. Outra coisa que dá para a gente improvisar para aquecer as pindas é aquelas cuscuzeiras. Não sei se vocês conhecem cuscuz. Vocês já ouviram falar? Vocês conhecem a cuscuzeira? A cuscuzeira ela é uma panela comprida, como se fosse uma caneca comprida. Então é uma caneca e no meio dela a gente coloca um uma placa com alguns com os furinhos e embaixo a gente põe água. Conforme a água vai fervendo, vai subindo o vapor. Como tem uma plaquinha com os furinhos separando a metade da caneca, só vai subir o vapor quente. Então isso vai ajudar a aquecer as pingas. Outra coisa que você pode fazer se você não tiver a cuscuzeira para poder aquecer suas pingas é colocar uma panela maior com aquele lavador de arroz, escorredor de arroz de ferro, não pode ser o de plástico não. Conforme a água vai esquentando, vai fervendo, vai subindo o vapor e as pingas estão dentro do escorredor de arroz. também dá para aquecer as pingas de sal. Dessa maneira, tá bom? Eu faço massagem com pedras quentes, então eu tenho a panela para esquentar as pedras quentes. Como é no banho maria que eu aqueço as minhas pedras, eu coloco uma forma de pizza que eu tenho furadinha como se fosse o escorredor de arroz, só que é uma forma redonda. Eu coloco na boca da minha panelinha, que a minha panelinha é quadrada, eu coloco essa forma redonda de pizza com as pindas em cima. Também ajuda porque a água vai esquentando e esquenta a forma da pizza que esquenta as minhas pindas. E é dessa maneira que eu faço. Já as pindas que são açuedas que tem por dentro são alimento igual o arroz ou a uva ou o café você pode estar aquecendo na água ou no leite ou no vinho no chá fica a seu critério não tem problema. E daí o leite ele também vai doar nutrientes pra pinda então a pinda vai absorver aquele nutriente tanto do conteúdo da pinda quanto o do leite e vai passar no corpo da cliente só tem que tomar cuidado pra não ficar muito quente tá bom sempre coloca no dorso da mão de vocês pra testar a temperatura antes de pôr no corpo do cliente se tiver suportável vocês passam no corpo da cliente lembrando que a massagem é uma massagem quente então ela tem que tá de morna pra quente mas tem que tá suportável o toque vocês têm que conseguir segurar se tá insuportável o toque pra vocês se tá muito quente pra vocês então vocês não podem nem se colocar no corpo da cliente tem que deixar ela esfriar um pouquinho pra poder utilizar outro cuidado é que as pindas são descartáveis você pode reaproveitar o conteúdo o que tá dentro dela mas não pode tá utilizando porque você passa no corpo da cliente então acaba que você vai fazendo uma esfoliação junto então toda a sujidade do corpo da cliente vai ficar ali no bumbum da pinda então ela tem que trocar o tecido dela a cada troca de cliente ok então tá na apostila que eu vou enviar pra vocês tem a sequência da massagem eu não vou falar porque não vai adiantar muito né eu ficar falando deslize superficialmente do centro pra lateral então vamos vamos quando eu entregar pra vocês vocês vão ler e já vão praticar com elas com a pinda pronta aí na mão de vocês tá tem a sequência da massagem completa na apostila que eu vou enviar agora depois da aula pra vocês vamos vamos fazer as pintas quem tem aí o o tecido o sal a erva já põe aí pertinho de vocês eu vou abrir aqui a minha câmera ver se vocês estão conseguindo visualizar vocês estão vendo aqui minhas mãozinhas sim tá conseguindo ver aqui beleza beleza no pote eu vou colocar o sal grosso eu comprei o saquinho de um quilo tá eu vou colocar um pouco menos da metade no pote com sal grosso e eu comprei foi a camomila em flor em flor ela é legal porque não tem os cabinhos é só as florzinhas então não tem perigo de machucar o cliente na hora da massagem eu vou misturar eu coloquei mais ou menos uma mão no olhômetro vamos colocar duas mãos tá vendo ó um punhadinho assim dois punhados desses mistura vou pegar um tecido pode ser qualquer tecido tá meninas pode ser uma roupa velha vocês vão cortar um quadrado de trinta por trinta pra poder fazer a a pinda eu não coloquei tudo viu ainda sobrou um pouquinho aqui e vamos fazer a petequinha dá pra fazer de vários tamanhos as pequenininhas vocês podem fazer pra facial e as grandes pro corporal tem que ser mais ou menos do tamanho da palma de vocês da palma da mão pra ficar fácil de vocês manusearem tá isso pro corporal facial tem que ficar pequenininha pra poder trabalhar porque o rosto da face é menor né ó a gente vai apertando pra ficar redondinha vocês estão conseguindo entender sim ó tá vendo o tamanho dela ela encaixou aqui na minha mão eu posso até fazer maior não tem problema tem que ficar bem apertadinha tá eu tô apertando com a mão ainda não amarrei não ela não precisa ficar muito gorda muito alta a lateral dela eu só preciso que esse pedaço aqui que é onde vai no corpo da cliente fique um pouquinho maior ó essa aqui tá legal tá do tamanho da palma da minha mão vocês tão fazendo aí também eu quero ver as pindas de vocês hein eu peguei um elastiquinho de dinheiro aquele simples sabe o elastiquinho de dinheiro e vou amarrar ela bem firme eu vou deixar ó amarrei se eu quisesse né colocar outro aroma aqui dentro eu posso tá fazendo cortelã eu posso diferenciar uma pinda da outra pela cor ou do elástico ou do barbante eu vou cortar um pouco do excesso de pano aqui pra ela ficar mais bonitinha só pra como a gente trabalha na estética tem que ficar esteticamente bonitinho né ela fica mais apresentável né fica mais bonitinha vocês podem tá amarrando toda essa parte aqui enrolar um barbante pra ficar mais firme mais bonitinho eu não tinha barbante em casa então eu vou improvisar vou usar fitilho que é só pra deixar essa parte mais durinha pra eu conseguir pegar vou deixar um pedaço pra eu poder amarrar um pedaço pra cá prendo no meu dedo e vou enrolar o restante com bastante força pra não soltar a minha pinda e vou levar pra até cobrir essa parte aqui que ficou como se fosse as penas da peteca né pra ficar uma alça fica mais fácil de vocês trabalharem durante as manobras você consegue comprar pronta as pingas só que é caro e é uma coisa que é descartável não compensa comprar pronta pelo menos eu acho que não compensa não é difícil de fazer tá vendo uma coisa bem fácil bem rápida vou deixar mais um pedacinho aqui pra eu poder fazer o acabamento aqui embaixo eu vou dar um nozinho aqui pra prender senão vai soltar tudo dá mais um nó ó e vou cortar o excesso e aqui está a minha pinda né tá com a alça pra eu poder segurar a base durinha vou conseguir deslizar bem no corpo da cliente durante a massagem e tenho o apoio pra poder segurar conseguiram entender como faz sim agora eu quero ver a de vocês quem não tem tecido pra fazer aí nem o sal grosso faz depois e me manda eu vou ter que te mandar depois não tem problema não alguém tem alguma dúvida quer que eu faça de novo mais devagar não acho que tá tranquilo de entender deu pra entender deu sim vou fazer uma menor esse tecido que eu tô usando é TNT aquela toalhinha descartável que a gente tem lá no Senac eu já fiz a minha tamanho da palma da minha mão já fiz massagem com humus fica bem suja pra jogar fora você fez ela agora com a gente? eu fiz mais cedo tá deixa eu ver mostra aí de novo ficou bonitinha ficou bonitinha ficou bonitinha a pega do seu você pôs barbante? qual foi a erva que você utilizou? Cleonice seu microfone tá fechado qual foi a erva que você usou? erva doce hum que delícia um cheirinho bem bom fiz uma baby agora uma pra corporal e a outra pro facial mais alguém conseguiu fazer? alguém quer mostrar o que fez? não? Jayce olá não fiz Vitória depois eu faço te mandar foto não tem sal grosso aqui em casa acabou não tem problema não depois você me manda eu ia perguntar se eu já posso pedir pra você apresentar pra gente seu tema tá preparada? já sim posso começar então? pode sim vou fechar aqui a minha câmera a sala é sua obrigada meninas boa noite olha eu vou falar de ozonoterapia boa noite vou falar de ozonoterapia o que é ozonoterapia a ozonoterapia consiste num processo em que é administrado o gás de ozônio no corpo para tratar alguns problemas de saúde o ozônio é um gás composto por três átomos de oxigênio que tem importantes propriedades analgésicas anti-inflamatórias e antissépticas além de ter um efeito de melhora da oxigenação dos tecidos assim como fortalecimento do sistema imune na estética a aplicação do ozônio pode ser feita de diversas maneiras que varia de acordo com as necessidades de cada tratamento estético o meio menos invasivo é o uso tópico em que são utilizadas bolsas plásticas com ozônio óleos ozonizados ou até água ozonizada existem também as aplicações locais que são feitas por meios de injeções em contato com o organismo o gás é capaz de estimular o sistema imunológico e ativar a circulação entre diversos outros efeitos localizados na estética então ele ajuda a gente pode estar aplicando procedimento de rejuvenescimento da pele e tratamento de hipercromia ele ajuda a combater a acne e a queda capilar pode ser usar também no tratamento contra flacidez da pele e papada tem proteção faz a proteção e rejuvenescimento facial ajuda na eliminação de celulite estrias e gordura localizada as contraindicações o ozônio pode ser caracterizado como uma biomolécula ou seja é produzido pelo próprio organismo humano especificamente no processo de ativação de anticorpos isso quer dizer que o tratamento não oferece risco ao paciente é impossível ser alérgico ao gás por exemplo ele é mais um esse é mais um fator que comprova sua viabilidade uma vez que as contraindicações e efeitos colaterais quase inexistem então é muito difícil a pessoa ter uma reação no caso com o tratamento do ozônio né ozônio terapia e aí aqui os exemplos que eu dei são esses né o rejuvenescimento da pele e tratamento de hipercromia combate da acne queda capilar tratamento com flacidez de pele e papada proteção de rejuvenescimento facial e eliminação de celulite estrias e gorduras localizadas no caso meio de injeções Vitória eu queria até te perguntar porque eu achei muito pouca coisa na estética eu achei mais foi na área da medicina que são no caso injetáveis a gente pode estar fazendo no caso injetável ou não né injetável ou não mas a gente tem um curso de especialização que você pode fazer para trabalhar com ozônio tá mesmo tendo só o técnico sim ah tá entendi então o curso é por fora é porque eu achei mais foi esse esse aqui no caso que eu falei aqui para as meninas a respeito do uso tópico né que é utilizado bolsas plásticas com ozônio óleos ozonizados e água ozonizada como a gente ainda não tem um conselho que lute por nós né então ainda tá tá de fácil acesso então qualquer pessoa pode estar fazendo isso se fizer lógico né o curso de especialização mas o correto como ele é uma coisa mais invasiva né injetável tem que ter conhecimento né da anatomia um conhecimento mais profundo para não aplicar em lugar errado entendi mas aí o superior também de estética pode estar aplicando ou também não só com esse curso pode sim ah entendi então o meu no caso então vai ser esse aqui Vitória se tiver alguma coisa que você queira acrescentar tá é uma terapia né alternativa que hoje em dia já foi adicionada ao SUS então a pessoa consegue encontrar principalmente para tratar diabetes né machucado isso eu encontrei também que ele é usado no tratamento de da AIDS de câncer é igual você falou necrose de da pele né isso ele ajuda porque ele é bactericida né congestiva excelente então usando bastante agora também na terapia capilar não sei se vocês lembram da Cíntia da professora Cíntia da de enfermagem eu não lembro dela não é que a gente não tem muito contato com as outras turmas né tinha uma professora que trabalhava lá no Senac que dava aula para para o técnico em enfermagem ela saiu do Senac e montou um espaço para ela ela fez ela é enfermeira e fez pós em estética daí ela trabalha com ozonioterapia aqui em Araxá eu posso ver com ela se né se vocês quiserem lógico né para ela vir conversar um pouquinho mais sobre essa terapia com vocês porque é uma coisa muito nova aqui não aqui em Araxá né mas na estética já se usa há muito tempo né a ozonioterapia mas agora está meio que voltando na moda então se vocês quiserem eu posso ter com ela se ela vem cá trocar uma palavrinha com vocês sobre a ozonioterapia Vitória Oi até sem o meu primo também o William ele trabalha com essa técnica de ozonioterapia só que no caso dele é fisioterapia pro lado da fisioterapia eu não sei se por acaso seria interessante também ele conversar se quiserem com a gente sobre isso porque ele trabalha com essa área e eu acho bastante interessante pode ser que acrescente pra gente legal é verdade até porque igual eu tô comentando eu achei muito pouca coisa na área da estética tipo assim muito vago o que eu achei encontrei mais foi na área da medicina talvez eles que já tenham feito o curso né eles podem estar falando com mais propriedade pra gente a respeito do assunto então tá vou marcar então com eles vou ver qual deles tem essa disponibilidade pra estar conversando com a gente combinado Angelina Oi boa noite boa noite é sobre pedras quentes é a massagem com pedras quentes é uma massagem feita com pedras de basal de quentes em todo o corpo inclusive rosto e cabeça que ajuda a relaxar e aliviar o estresse acumulado durante as tarefas diárias inicialmente é feito uma massagem em todo o corpo com bastante óleo e a seguir o terapeuta realiza também uma suave massagem com a pedra quesita deixando-a pousada durante alguns minutos em alguns pontos específicos do corpo chamados de pontos-chave de acupressão os benefícios da massagem com pedras quentes incluem aumento da circulação sanguínea relaxamento profundo aumento da drenagem linfática alívio de dores musculares diminuição do estresse e tensões aumento do bem-estar e traz prazer para o corpo devido ao aquecimento outro benefício da massagem com pedras quentes é melhor vasodilatação ou seja o aumento da irrigação sanguínea e consequente desintoxicação dos órgãos internos também aumenta o metabolismo celular e tranquiliza o sistema nervoso causa alívio de dores musculares e menstruais melhora a circulação e problemas relacionados com as vidas respiratórias cansaço depressão e ansiedade a massagem com pedras quentes deve ser realizada uma vez por semana contraindicações o procedimento não deve ser feito em pessoas portadoras de câncer que possuam doenças dermatológicas ou de pele asma e bronquite cistite aguda infecções de qualquer espécie experimentos superficiais ou profundos e na gestação em portadores de câncer a aplicação de caluno o cal não é indicada pela possibilidade de alterar a evolução da doença já quem sofre com doenças dermatológicas de pele assim como nos ferimentos superficiais e profundos não se deve aplicar calor externo pelo risco de agravação das lesões no caso da asma pode haver desencrediamento das crises e nas infecções o calor pode alterar o curso de evolução da doença com possível agravação na gestação não pode principalmente no primeiro trimestre é necessário evitar evitar qualquer tipo de tratamento que não for estritamente necessário e comprovado sem risco através de pesquisas para não causar potenciais danos ao febre duração a massagem com pedras quentes tem a duração de em média de 90 minutos e é ideal para os dias mais frios do inverno vitória isso aí eu não sei o tempo certo só pesquisei e achei mas eu acho muito tempo o preço da massagem com pedras quentes o preço da massagem com pedras quentes varia conforme o tempo da sessão mas uma sessão de uma hora custa cerca de 100 reais como fazer a massagem com pedras quentes para fazer uma massagem com pedras quentes deve-se primeiro colocar 5 ou 6 pedras de basalto liso dentro de uma panela com água ferver a água com as pedras e depois deixar repousar até que a temperatura seja de 50 graus colocar uma pedra na mão para verificar a temperatura da pedra fazer uma massagem com óleo de amêndoas doces colocar as pedras nos pontos chaves de acupressão das conças durante 10 minutos e fazer uma massagem leve com as pedras sobre o local onde foram colocados é isso a primeira vez que eu fui fazer massagem com pedras quentes eu gastei duas horas nossa demora muito daí conforme a gente vai brigando mais agilidade a gente vai diminuindo esse tempo porque primeiro a gente faz uma massagem com as mãos e depois que vem deslizando as pedras no corpo da cliente por isso que é um pouco mais demorado mas o ideal mesmo é de 40 a 50 minutos e o valor da massagem que são varia muito do mercado né da onde você está atendendo como que é o poder aquisitivo dos seus clientes qual é o nível né de clientes que você quer estar atendendo então depende muito no hotel se eu não me engano é 120 220 a massagem com pedras quentes no meu espaço é 80 reais então depende do público alvo entendi a gente tem que fazer sempre a pesquisinha do mercado né como é que quanto que estão cobrando na região pra você ter uma base que seu valor não pode ser nem muito baixo nem muito alto senão você não consegue vender o seu produto né a massagem no caso seria um produto e o tempo de duração da massagem também conta como né pra você saber o valor se ela dura uma hora é um preço se ela dura uma hora e meia tem que ser maior esse valor daí fica você tem que colocar no papel pra ver quanto pra você não ficar no prejuízo entendi eu gostei dela eu tava assistindo uns vídeos não ela é muito legal ela é muito gostosa também depois se vocês quiserem eu gravo e mando pra vocês eu uso pedra de rio como pedra o ideal mesmo são aquelas pedras vulcânicas são aquelas que a gente vê nos filmes né aquelas pretas redondas lindas então a gente não tem vulcão aqui então a gente usa pedras de fontes termais que é o que a gente tem mais próximo aqui em Goiás né então é mais fácil de você encontrar só que não é aquela essa preta bonitinha é como se fosse a de rio mesmo sabe só que ela é mais lisa ela não é porosa então a gente consegue deslizar sobre o corpo da cliente né do cliente sem estar arranhando né como ela não é porosa ela desliza bem ela desliza bem a gente passa como você mesmo disse na sua pesquisa bastante óleo pra deslizar melhor ainda a pedra sobre o corpo e quando a pedra chega na temperatura mais agradável que a gente vai posicionar ela nos principais chakras pra melhorar ali também o ciclo energético da cliente eu dou essa técnica no curso que eu tô que eu tô dando de curso livre de massoterapia eu montei uma apostila bem legal depois eu posso mandar também pra vocês explica como que vai higienizar as pedras né qual qual é o tamanho da pedra que você tem que tá né adquirindo aonde você vai colocar cada pedra eu vou mandar pra vocês tem as fotos é bem bem rápido nessa apostila já que você tava olhando o kit né que vem na caixinha aí é em torno de 300 reais e as pedras são boas é daquele que eu não sei né qual que é melhor as pedras vulcânicas são as pedras que são utilizadas nessa massagem mas a gente consegue um resultado mas tem algum tipo de sim essas que eu falei que são as pedras de fontes termais que elas seguram a temperatura também entendi o legal essa essa massagem ela é muito legal ela é extremamente relaxante pra quem tem fibromialgia ela é super indicada Oi Cleonice você quer falar alguma coisa? pra falar pra Angelina que as pedras vulcânicas elas conservam mais a temperatura a temperatura dela dura mais tempo mas não pode queimar muito que pode queimar o cliente a mão essa aí no caso é do kit né que eu tô falando é a pretinha das pedras vulcânicas é dura do que as outras entendi obrigada se ela ficar muito quente vai fazer igual a a vovó zona naquele filme da vovó zona que derrete a borracha derrete a gordura da vovó zona vai derreter o povo tudo se tiver muito quente e realmente a pedra vulcânica ela segura a temperatura por muito mais tempo então ela fica mais quente rápido e mantém a temperatura por mais tempo mas você consegue o mesmo relaxamento o mesmo benefício que é o relaxamento com as pedras de fonte termais como são nacionais são mais baratas a Dani conseguiu entrar consegui consegui meia hora depois que bom você está aqui então vai ser ótimo a sala é sua é minha deixa eu te falar como que eu faço para compartilhar um slide é só apertar aqui nesse negócio de compartilhar exatamente peraí então que vou tentar fazer aqui dar certo só um minutinho esse vai dar certo apareceu? apareceu agora coloca em modo de apresentação oi? coloca em modo de apresentação aonde que tem isso? no seu computador aí está no computador? não está? está isso como se você fosse apresentar o data show mesmo ah tá não vou colocar eu estava testando deu? para mim agora para mim ficou muito grande no meu telefone pois é vou virar aqui virei a tela virou? deixa eu ver aqui porque eu preciso das duas telas porque eu fiz algumas notações sabe? aí algumas está na está aqui no PowerPoint e outras não não então deixa assim não tem problema não espera que eu acho que vai dar certo Tchau 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 E aí Saiu o compartilhamento É, eu tirei pra ver se dá certo aqui E aí 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 Dani? Oi? Só um minutinho que tá dando certo aqui. Combinado. 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 E aí Acho que agora vai. Apareceu aí? Apareceu. Está carregando. Apareceu. Foi? Deu certo? Tem que deixar ligado. O que? O microfone. Ah, me dá para ele ser cortado. Assim fica melhor? Assim está melhor? Fica. Então, tá bom, então. Então vai ficar assim. Então vamos lá, né? Agora vai dar certo. Nunca vi. Vou poder jogar na Mega Sena depois dessa. Meninas, boa noite. Meu tema é Reiki. O que é o Reiki? Bom, o Reiki é uma técnica, como vocês podem ver, criada no Japão, que consiste na imposição de mãos para transferência de energia de uma pessoa para a outra. E acredita-se que dessa forma é possível alinhar centro de energia do corpo, conhecido como chakras, promovendo o equilíbrio energético necessário para manter o bem-estar físico e mental. Tá dando para escutar direitinho? Sim. Ok. Bom, antes de realizar a sessão de Reiki, o terapeuta dessa técnica, chamada de Reikiano, fará uma limpeza energética no ambiente para que seja assegurado um espírito e consciência de harmonia e amor. Durante as sessões, o Reikiano coloca a mão sobre o corpo da pessoa, como vocês podem ver na imagem, com o objetivo de mudar a oscilação ou vibração das energias. Isso traz alguns benefícios comprovados, como alívio de dores e redução de sintomas de ansiedade e estresse. A prática do Reiki é segura. Ela não gera nenhum efeito colateral e não está ligada a nenhuma religião, podendo ser aceita por pessoas de diferentes origens e crenças. Também pode ser aplicada em conjunto com outras técnicas terapeutas, como a acupuntura. Bom, agora eu vou falar sobre os principais benefícios. Como eu já falei, a realização do Reiki envolve a transferência de energia vital, que faz com que o corpo fique em equilíbrio, gerando sensação de bem-estar, melhorando o humor e promovendo a saúde física. Nesse tipo de terapia, se usa técnicas de meditação e exercício de respiração, levando a alguns benefícios, como... Diminuir os sintomas de estresse e ansiedade. Esse tipo de terapia pode ser um excelente aliado para o tratamento de ansiedade, devido à sensação de relaxamento e bem-estar que proporciona. Consequentemente, através do Reiki, é possível reduzir também os sintomas de estresse, que provocam a ansiedade, promovendo o sentimento de paz interior e servindo como calmante, pois se utiliza técnicas de respiração e meditação. Outro benefício é ajuda no tratamento de depressão. O Reiki pode ser usado para auxiliar o tratamento de depressão, pois através da aplicação das técnicas de imposição de mãos, é possível alinhar a energia vital do corpo e reduzir os sintomas provocados por essa doença, como tristeza excessiva, cansaço físico e perda de energia e de interesse nas atividades que geraram bom prazer. Ele ajuda a reduzir dores crônicas, porque o relaxamento que produz durante a técnica Reiki, ele contribui para a diminuição das dores, como dor na coluna e na cabeça, pois ela é capaz de reduzir as tensões e fadiga muscular, por exemplo. Desta forma, pode ser necessário reduzir o uso de comprimidos analgésicos e relaxamentos musculares. No entanto, é recomendado não deixar de fazer acompanhamento com o médico, que pode ser o ortopedista ou o neurologista. O Reiki também alivia os sintomas de insônia. A sensação de bem-estar provocada pela realização do Reiki é capaz de aumentar a liberação de hormônios, como serotonina e a endorfina, que são excelentes aliados para afastar a insônia. E ainda, o Reiki causa relaxamento, o que também age para uma melhor noite de sono. Está dando para acompanhar? Sim. Que bom. E por último, mas não menos importante, o Reiki ajuda a melhorar a qualidade de vida. Através das técnicas replicadas no Reiki, pode-se melhorar a qualidade de vida, pois é um tipo de terapia que libera as tensões emocionais, fazendo uma limpeza na mente, movendo o relaxamento interior. O Reiki gera também na pessoa sentimentos de esperança, de bem-estar, de alegria, paz e autoconfiança. E isso faz com que seja possível realizar as tarefas diárias com mais facilidade e também com mais ânimo. Eu procurei também alguns benefícios do Reiki na gravidez. O Reiki na gravidez é bom porque o relaxamento e calma proporcionados pelo Reiki podem ser muito úteis durante a gestação, pois podem diminuir a insegurança e o estresse comum neste período. E proporcionam um parto com maior tranquilidade. Além disso, o controle do estresse diminui a produção dos hormônios negativos, como cortisol e adrenalina, que podem provocar aumento de pressão arterial, pré-eclapsia e aumentar o risco de parto prematuro. Aí assim, né, eles fazem com a imposição de mão. E eu trouxe alguns princípios do Reiki. Esses princípios são os fundamentos que foram constituídos pelos fundadores do Reiki há muitos anos atrás e foram essenciais para a formação dos profissionais dessa técnica. Esses princípios do Reiki são usados pelo terapeuta para ajudar uma pessoa a seguir o caminho espiritual, levando ela a refletir, observar e mudar aos poucos os comportamentos negativos. Como vocês podem ver, esses princípios são não se irritar, não se preocupar, ser grato, trabalhar com ânfico, ser amável e gentil. Durante a sessão do Reiki, a pessoa é levada a pensar nesses cinco princípios com os olhos fechados, tentando compreender a causa dos problemas. E por último, quando não devemos fazer o Reiki. Essa prática não deve substituir, de maneira alguma, tratamentos prescritos pelo médico, como para depressão, pressão alta, diabetes ou asma. O Reiki deve ser utilizado para o alívio de problemas leves e como forma de auxiliar o tratamento das doenças. e, portanto, deve-se consultar o clínico geral ou o médico que acompanha a doença antes de iniciar esse tipo de terapia. Ou seja, você não pode ir com problemas muito sérios atrás do Reiki achando que vai sair de lá sem problema. Não é assim. Ele te ajuda a relaxar e ficar mais centrado nas coisas. É isso que eu pesquisei para hoje. Parabéns pela pesquisa. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não. O Reiki também pode ser aplicado à distância. Então, onde não tem a imposição de mãos. e sim a intenção. A pessoa tem que estar em repouso, em relaxamento. E saber que, em tal horário, a pessoa vai estar enviando o Reiki. Então, ela tem que estar em oração, em meditação, consciente. Ela não pode dormir. Ela tem que estar consciente para poder estar recebendo também o Reiki à distância. Muita gente já foi comprovado também que o Reiki auxilia no tratamento de doenças, né? De enxaquecas, até mesmo de câncer. Por isso, ele foi adicionado também ao SUS. Todas essas terapias que vocês vão estar falando são oferecidas pelo Sistema Único de Saúde. Então, quem se interessar, quem gostou aí de alguma, pode buscar que encontra pelo SUS também. Que legal, eu não sabia. Eu gostei. Eu acho que eu vou procurar. Pode procurar. Todas essas que eu pedi para vocês pesquisarem, tem disponível no Sistema Único de Saúde. Depende, lógico, né? Da cidade. Eu acredito que o Reiki, a gente já encontra, sim, em todas as cidades. Agora, a ozonioterapia, por ser uma coisa que está voltando, não são todas as cidades que o SUS consegue oferecer. Mas a grande maioria dessas, ele já é oferecido pelo SUS. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Sobre algum desses outros temas, né? Que foi falado aqui hoje? Estou precisando fazer um Reiki. Todo mundo, né? Para mandar essa urucubá aqui embora. Não, melhor eu pesquisando e querendo saber aonde que eu achava uma pessoa para fazer Reiki. Já pesquisei até. Agora eu descobri que tem online. Eu vou procurar online. Tem, você está com o Face, né? Tem um grupo no Facebook de Reikinianos. Eles mandam todos os dias à distância. Que chique. Vou procurar. É, tem música Reiki que acalma bastante. Só se você concentrar, você consegue um pouquinho relaxar. Cláudia, você conhece a cidade, quem aplica? Eu não a conheço. Só que nas minhas massagens, muitos já falaram que eu pratico Reiki. Eu nem sei o que era o Reiki. Um dia eu estava fazendo a massagem em um professor de Reiki. Ele até quis ver a minha mão. Diz ele que quem domina a ciência do Reiki tem uma cruz na mão. E ele encontrou na minha. Eu estava fazendo a massagem sem saber quem ele é. Eu fiz a massagem do jeito que eu faço. Diz ele que eu uso técnico de Reiki. Eu nem sabia. O Reiki em troca de energia, né? E a massagem também. Então. Mas futuramente eu quero procurar um professor de Reiki. E aprender de verdade. Eu acho que é Maria Célia o nome de uma moça que eu conheço aqui no Araxá que faz. Eu vou procurar o contato dela. Eu tenho ela no Facebook. Eu vou procurar e mando para vocês, tá? Tá bom. Bruna, você queria falar? Não, eu liguei o microfone se eu não queria. Claro que você queria a palavra. Alguém quer falar alguma coisa? Quer acrescentar? Ok, então. Esse era o conteúdo, né? Estava programado para hoje. Espero que vocês tenham gostado. Depois me mandem, né? Quem apresentou já, manda para mim a pesquisa para eu poder estar dando uma olhadinha e dando o visto. Tá bom? Para eu poder chegar na minha listinha de quem já fez a apresentação. Quero ver fotinho das pindas de vocês. Manda para mim também. E sexta-feira a gente continua, então, o workshop. Boa noite para vocês. Até sexta-feira. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Fiquem com Deus. Boa noite. 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 Obrigado.